Grande final, audiência bombando, é o futebolê no Bande Esportes, se a Piton começou, tá valendo! É a finalíssima e vem no pingo de Shark, vem com qualidade, Nen, pra abrir o marcador, 1 a 0, Granado, Granado, que jogo? É um grande jogo, não tenho dúvida, o Nen, eu acredito que os quatro estão muito confiantes, porque fizeram uma campanha sensacional, e uma semifinal que deram confiança pra ambas as duplas, o Beguinho e o Geovane por ter batido 2 a 0 o Paraná e o Vitinho, e estarem invictos, sem perder nenhum set, com certeza uma confiança lá em cima, só que por outro lado, o Nen e o Amauri também, ganhar da atual dupla campeã, ganhar do Tavinho, que treina com eles, isso aí deu uma confiança muito grande também, então a cabeça dos quatro aí tá muito boa, e com certeza vai ser um grande jogo. É, um excesso de confiança de ambas as duplas, e vambora, pegar ar de peito, vem Shark e ataque por aí, Shark e ataque do Geovane, olha o Tubarão lá no alto, na característica, tá aí tudo igual, 2 a 2, é o placar de momento, vamos dar um alô especial, o pessoal do Podshark, meu parceiro DVD, tamo junto, hein? Sacando o Beguinha, pegou o Nen de peito, Amauri colocou na condição, Nen, lobby! Nen começou muito bem o set, acertando recepção, acertando ataque, se manter essa pegada aí, vai bem nesse jogo, hein? O Nen vai bem, né, Gabriel? O Nen vai bem, tem uma tiradinha, pegou aqui. E o, só pra destacar aqui, que hoje muitos campeonatos sendo jogados, né, no Brasil inteiro, capital de São Paulo principalmente, em arenas fechadas, né, e esse evento aqui é numa praia, então é um glamour todo especial, todo mundo elogiando muito, porque jogar na praia é das origens do futebol, realmente, é na praia, então dá um glamour todo especial, então essa final aí tá sendo bem marcante também por ser na praia, né? Aquele glamour, né, de ser na praia, lembrando também que o berço do futebol é a Copacabana, né, surgindo nos anos 60. Aí balança, balança aquela cara, que pescoço é esse, Giovani? 3-4. O erro da Mauri, que foi para o bloqueio e desistiu, porque o levantamento não tava lá dentro, isso tá sendo muito recorrente nas partidas, o jogador indo bloquear e no meio acaba desistindo e facilita muito o ataque de cabeça. A Mauri bate paralela, tem defesa, bola de segunda acelerada, Beguinha! Beguinha! Acelerou bonito! Gabriel, chamou, falou, Giba. Agora há pouco a gente viu aí o troféu do Open, e aí, quem será que dessas duplas aí vão ser as vencedoras da primeira etapa 2024? Nós que já estamos pra lá da vigésima edição, né, desde 2019, nessa caminhada do Open Nacional. Exato, mais de 20 edições do Open. Estamos chegando na primeira etapa de 2024. Passo na frente, Beguinha e Giovani, a galera vai ao loucura, hein? Eles que vieram do Qualify, passam à frente ao quinto ponto. Olha o replay. Beleza de bola, hein? Essa é a tendência, né? Um jogador alto, magro, como o Giovani, que tem muita facilidade de ir no bloqueio. Ele tá deixando o pessoal adversário com muita dificuldade na hora do Shark Attack. Só a presença dele ali no bloqueio, já tá sendo muito difícil pra sair o Shark com qualidade, né? E agora respondeu ali o Amaury, hein? Agora ele não foi no bloqueio, né? Aí o Amaury ficou tranquilo pra dar um ataque, olha lá. Quando ele vai no bloqueio, ele tá realmente criando um... E o Nen sentiu alguma coisa ali. E um ataque sensacional de pé. Sentiu um leve desconforto ali o Nen. Ele caiu, se levantou, o técnico foi lá. E o Nen se prepara para o saque. É aquele negócio, né? Chegou na final. Agora roeu o osso desde o início. Agora na hora de comer o filé mignon, não é uma dorzinha que vai tirar ele do jogo, não. Vai na raça até o final aí o Nen. E o Amaury sacando. Levantamento de peito do Giovanni, Beguinha! No Shark! No Shark! Ataque um excelente ponto do Beguinha! Conseguindo, conseguindo o pontaço. E aí vem ele, vem Beguinha! Coloca a bola no monte. Cumprimento ali do Nen com o Amaury. Vantagem de Beguinha e Giovanni. Tem recepção de peito do Amaury. Dá com uma olhada, o Nen levanta. A Amaury! Chileninha absurda do Beguinha e o Giovanni! Manda de segunda. Nem de ombrinho. Amaury pingou pra trás! Pinga pra trás, Amaury! Quebra o pescoço. Empate no jogo de novo. 6x6. É o igual. Alô, Chiba! Deu um toque aqui no Neto. Ali o desconforto é um pouquinho de câimbra que o Ney tá sentindo. Então tá aí um pouco de câimbra do Ney. Mas nada que prejudique o jogo nesse momento. E aí, boa visão de jogo. O Ney até gritou fora. E assim feito. Bola fora. Ataque errado. É, foi duas vezes seguidas. Aconteceu a mesma situação agora, Gabriel. O Beguinha defendeu uma bola bem antes da virada. O Giovanni atacou de segunda. Acabou errando. Pegou na fita e sobrou ali fácil pro Amaury. E agora de novo. Deu o passe o Beguinha e o Giovanni atacou de segunda. Eu acredito que esse passe pra ele atacar de segunda tem que vir com o pé. De cabeça é melhor ele levantar pro Beguinha. Se não acontece isso. Atacou uma bola fora e o mano na rede que facilita o defesa do Amaury. É tática deles do passe do Beguinha já ir pro Giovanni ir com o pé de segunda. Só que agora ele foi duas vezes cabeça. Cabeça não tem necessidade dele atacar. Ele pode levantar pro Beguinha fazer a terceira bola. Sacando o Giovanni. Nem. Não recebeu um legal. Conseguiu ajeitar o Amaury com a rede. Aí o Ney larga. Sentindo algumas dores ali. E vai pedir tempo, hein? Vai pedir tempo. Tempo médico lembrando. Não é difícil, João. Esse gancho. Exatamente. Torna o... Isso ajuda a fomentar pro jogo. Vai pro jogo. Na grande final. Na finalíssima. A bola vai voltar a subir após o tempo médico. Passou o spray milagroso. Vamos ver se vai funcionar. Amaury entra de pão e tem bola pro alto. Vem o Amaury na paralela. Pegou o Beguinha. Deixa pra que cobertura sensacional. Leitura defensiva. Não ofensiva. Beguinha. No lobby. De novo na areia. Beguinha abre dois. Nove e sete. Muito técnico o Beguinha. Fez uma grande defesa. Dando um passe perfeito pro levantamento. E com muita inteligência. Jogou por cima da Amaury. É um dos jogadores mais técnicos da atualidade aqui. O Beguinha. E ó. O Amaury está entrando nas bolas de recepção do Ney. É. Eu não sei se o Ney vai aguentar jogar, não. Fica muito difícil pro Ney. Sentindo muitas dores. Muito desconforto falando ali com o Amaury. Esse jogo que vale o título. Vale o campeonato. E o Ney entra de peito. Ele vai subindo. Mandou na diagonal. Longa tá caído no chão. O Ney não consegue levantar. Giovani vem no ataque. Amaury mesmo assim defende. O Ney passa de segunda. Muito desconforto do Ney. Tentou a paralela. Não conseguiu. Não conseguiu o Amaury. E o Ney faz o sinal de negativo na cabeça. Lembrando que o evento presta sempre pela integridade física do atleta. O Ney lamenta demais. Demais ali o Ney. Com a expressão. A gente vê pelo semblante que ele tá chateado. É. Ninguém gosta de se machucar, né, Gabriel. Eu acho que é o grande frustração do atleta profissional é a contusão. Porque o cara treina semana inteira, mês inteiro, ano inteiro. Pra chegar numa final de campeonato e sentir uma contusão. Realmente a cabeça do rapaz fica em parafuso. É muito triste. E mantém o Saquino. Nem que pega de chapa. Levantou o Mauri. Nem balança na diagonal. Giovani tem defesa. Beguinha. Na condição. O Shark Ataque vira mais uma. É o Shark Tesoura. Nomeado pelo Giovani. Mais uma, hein. Décimo segundo. É, a final vai abrindo cada vez mais. O marcador. Dupla de branco na frente. Nem de coxa. Não recepcionou muito bem. O Mauri conseguiu ajeitar. Nem pingou pra trás. Beguinha rasgou. E aí o ponto do Ney. Vai na garra. Vai na força. E a galera vai junto. Que é jogo. Vem nos aplausos. O Caldeirão vai pegando fogo. É, mostra como ele é técnico. Como ele é inteligente. Como joga o Ney. Essa aí com machucado. A bola abaixou. E ele deu um pingo pra trás ali. Com muita qualidade. Vamos ver até onde ele vai aguentar. Esperamos que vá com qualidade até o final. Vamos ver. Vamos acompanhando. Beguinha de peito. Chapada. Olha o Amauri. O Amauri. Aí a arbitragem marca a rede. Fica indignado. O Amauri. Ele fala foi na bola. E o Amauri falando. Vai receber o amarelo. O Amauri. Vai receber o amarelo. O Amauri. A bola de cheque. Será que a gente busca o replay? E aí. O Amauri. Reclamando muito. Muito. Com a arbitragem. E aí o técnico pede. Calma. Calma. Um lance muito duvidoso. Não é a hora. Não é a hora de brigar. Foi duvidoso. Mas o árbitro tá ali. Olha o pingo pra trás. Pegou o Beguinha. Levanta a Giovanni. Beguinha. Manda na rede. Manda na rede. A Amauri e a Amauri. Vão tentando chegar no jogo. Eu vou em defesa dos árbitros agora aqui, Gabriel. Porque é um lance muito difícil também. Por mais que seja. Tem dois árbitros. Um de linha aqui de baixo. Outro lá de cima. Dois bandeiras. Então é muito difícil a vida deles. E todo mundo tá também passível de erro. Então. Errando ou acertando. É muito difícil pra eles. O Shark Attack. E o Giovanni, hein. Giovanni de muito longe. Passar da rede. Conseguiu o Shark Attack. 15 a 9. Sentindo ali. Uma fadiga muscular. O Nen. Ele que veio da chave dos vencedores. Ambas as duplas invictas no campeonato. O jogo da superação da raça pro Nen. Levantamento da Amauri. Nen pinga pra trás. Quebrou o pescoço. E conseguiu o ponto. Quebra o pescoço. Vale a pena todo esforço. Vale a pena, Nen. Vai até o final desse primeiro set. Ali vai ter um tempinho ali. Três minutos pra... No intervalo do set. Pra ver se dá uma melhorada. E aí a disputa. A Amauri! Bloqueado, bloqueado. A Amauri subiu o paredão. Uma parede de concreto ali. Indestruível. Sensacional, hein. Levantamento. Subiu o beguinha. Pegou de chapa. Bate na rede. Nem ajeitou. Sensacional que levantaram. Pingou pra trás. Chegou o Giovani. Vem no Shark. Vem no Shark o Giovani. Shark ataque. Vira a bola. A dois do festa no primeiro set. Se eu não me engano, o Amauri e o Nen, eles não pediram tempo ainda. Só pediram tempo médico. Eles poderiam pedir um tempo aí pra dar uma respirada. Pra ver se melhora um pouquinho mais o Nen também. E aí o Amauri manda essa bola pra fora. Atenção, senhoras e senhores. Na grande final. O primeiro set. Quem possui o set point são eles. Beguinha e Giovani. Com o set point do game. Direto do qualify. Para as areias do profissional. A Amauri levantou de peito. Vem o Nen. Na raça, na força. Bota na paralela. Boa bola. Boa bola. A torcida ali tá se sensibilizando com a situação do Nen. E todo ataque dele. A torcida tá apoiando, tá aplaudindo. Dando uma força pra ele. Pra ele de alguma forma se superar e conseguir jogar melhor esse restante do segundo set. É um placar mais elástico. Vamos vendo. Sacou. Beguinha de peito. Vai acelerar de segunda. A bola no primeiro toque da recepção. Foi muito espetada e baixa. Pro shark ataque. Treze e dezessete. Múltiplo de seis. Vira, vira, virou. É interessante até pro Beguinha e pro Giovani. Porque se os primeiros sete prorrogue mais, pra eles... Por nem sentir. Porque se acabar logo, ele vai tentar a recuperação. Foi o que aconteceu agora. Acabou o sete. E agora o Nen vai tentar a recuperação. Tem três minutos aí pra ver se... Se melhora e consegue voltar pro segundo sete.